Estão abertas as inscrições para as oficinas de corte, costura e serigrafia do projeto Fábrica de Cidadania da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda. Que oportunidade boa em você dar um pontapé aí na sua vida profissional? Ao todo, são 150 vagas distribuídas em cinco turmas. Essa capacitação é gratuita e o objetivo é fortalecer a empregabilidade e a inclusão produtiva. É você com uma profissão colocando dinheiro dentro de casa. Os interessados podem se candidatar até o dia 11 desse mês. Esse cadastro pode ser feito no portal da Secretaria por meio do formulário online. É muito fácil. E além das vagas regulares, vão ser disponibilizadas também 30 vagas de cadastro reserva para cada oficina. Isso vai garantir a reposição em caso de desistência. A iniciativa faz parte de uma série de ações voltadas à qualificação profissional aqui no DF. Isso promove oportunidades de aprendizado e geração de renda. Então, é importante você se cadastrar, pegar as dicas aí, uma profissão, se encaixar. E você pode começar seu próprio negócio. Por que não? Sua chance está aí, tá bom? Invista em você que é o melhor investimento que você faz.